Estamos nesse momento, nesse ano, o nosso programa desse sábado, dia 13 de novembro de 2021. Já se passaram aí 317 dias do ano, faltando 48 para o término do mesmo. Nós queremos agradecer aqui a todos os nossos parceiros, colaboradores do Carina em Ação, seja na cidade de Monteiro, Sumé, Serra Branca, Camalaú, Camalaú também lá na cidade de Ouro Velho, tá bom? Então, a todos os parceiros, né, que direto e indiretamente colaboram com o nosso projeto para podermos construir e formar a boa comunicação, levar boa informação para você que está em casa nos acompanhando, tá bom? Hoje, durante o programa Carina em Ação de hoje, teremos a cobertura feita pelo Carina em Ação na cidade de São José do Egito. Na verdade, estivemos no Pajéu Pernambucano, fazendo aí, acompanhando, divulgando o prêmio referência desse ano, na cidade de Itapetim, Tuparitama e São José do Egito. Conversando com algumas pessoas, tivemos momentos importantes também com a imprensa, cedendo entrevistas, enfim, conhecendo várias pessoas daquela região. Agradecer a todos os nossos parceiros do Pajéu Pernambucano, tá bom? Olha, também, nós teremos ainda hoje a participação, né, daqui a pouco, ao vivo, né, ela já que se encontra no nosso Instituto Carina em Ação, com a Neide Vasconcelos, ela é artesã da cidade de Monteiro, fala conosco sobre o seu trabalho, sobre a trajetória profissional, enfim, sobre os seus projetos, enfim, com a superação durante a pandemia, e o que esperar também pós-pandemia, tá bom? Então, vai o seguinte, antes de conversar com a Neide Vasconcelos, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, e a gente já retorna com a participação aqui, ao vivo, no Estúdio Cariri em Ação. Aguarda aí. Vem ver o primeiro sol, vem ver, vem ver, o verde do mar, vem ver, verde florescer, medir em bebê. O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro, Paraíba, luz do futuro, é o teu farol. A força do crescimento, nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar, vem ver, vem ver, a história que é secular, vem a festejar, bem-vindo em bebê. Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, sabor e a nossa arte, o calor da gente. A praça, beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver, vem ver, a pedra que é milenar, vem a festejar, medir em bebê. Tem festa na Porturema, tem cenário de cinema, o sol perfeito se ensina ao sabor do sol. No prédio, o frio abraça, a história que enche a praça, viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. 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 Vem, vem. Dezembro em Monteiro. Maiores informações oitenta e três nove nove meia três quatro cinquenta e sete noventa e um. Prêmio referência dois mil e vinte e um. Mais que um prêmio valorizando o seu legado. Uma realização carinha em ação. Muito bem, depois de termos aí entrado no intervalo comercial rapidamente, né? Como nós tínhamos anunciado no bloco anterior a participação da Neide, né? Ela que é artesã, ela já está conosco aqui no Estúdio Carinha em Ação. Uma das nossas convidadas desse sábado, né? Ela que vem falar um pouquinho da sua vida, sobre o seu trabalho, enfim. Sobre esse momento, principalmente as atividades no período pandemia e também o porquê de uma iniciativa de entrar no mercado do artesanato. Tão importante, né? Que traz consigo também toda uma cultura, né? Neide, seja bem-vinda pela primeira vez ao Carinha em Ação. É o nosso muito bom dia. É um prazer e uma satisfação em tê-la aqui com o nosso programa nesse sábado. Muito obrigada. Um bom dia, Marivaldo, para você e para a sua audiência. O prazer é meu de estar aqui com essa oportunidade representando os artesãs, né? Do nosso Cariri e da Paraíba também, né? Falar um pouco do meu trabalho, do artesanato e um pouco como vai ser após pandemia. Depois de tanto tempo aí com essa pandemia, a gente trabalhando um pouco, sem ter onde expor, né? Estamos aí. Neide, a gente viu que você esteve, inclusive acompanhamos, visitamos também o seu estande lá na Expo Festas e Eventos que aconteciam alguns dias na cidade de Monteiro. E você estava lá com o seu estande e participando ativamente, mostrando também seus produtos, né? Como foi para você aquele momento, já que você acabou de citar, estava retornando, não tinha local para expor seus produtos e aquilo era um dos momentos que você conseguiu também expor seus produtos. Como foi para você? Sim, foi... Marivaldo, foi uma experiência ótima porque a gente estava ali com muitos comerciantes e artesanato, eu acho que só tinha eu mesma, né? E, assim, aquela Expo Festas ali foi um sucesso para a nossa região, para as pessoas que trabalham com festa e foi onde eu vi, assim, tive a visão de ver a oportunidade de expor o meu trabalho lá porque com essa pandemia eu vendo muito artesanato junto à mesa posta. E com a pandemia eu vi que a mesa posta, ela está em todos os lares, do pequeno ao grande. Aí eu tive a oportunidade de levar para lá uma coisa que eu estou começando agora, que é a locação de mesa posta. Para eventos, para sua residência, para um aniversário de casamento, de namoro, um noivado, uma reunião em família, tudo isso vai à mesa posta. E eu tive essa oportunidade de expor lá, né? Como um artesã e começando um trabalho que eu vou começar agora. Um profissional também de eventos também, né? É, de eventos, né? Porque acaba, de certa forma, alocando os seus produtos para que as pessoas possam te adquirir e fazer a sua confraternização, principalmente no final de ano agora, né? Sim, sim. Agora, sua ceia de Natal pode ser a 2 e pode ser a 5, a 10, 15, quantos você quiser, né? Graças a Deus a pandemia está indo embora. E é uma oportunidade ótima. Foi... eu sei que aquele evento, para mim, foi maravilhoso. Se não tivesse tido aquele evento, talvez não tivesse aquele também hoje, né? Não. Não tinha oportunidade de tê-lo conhecido, né? Que uma coisa juntou a outra. É verdade. E eu quero agradecer, inclusive, o convite aceito para participar do nosso programa, viu? Nossa, foi um prazer. Ô, Neide, como começou toda essa sua trajetória? Você nasceu, já tinha pessoas também na sua família. E assim, eu vou ser artesã porque a minha mãe, a minha tia, o meu pai são artesãs. Eu também vou seguir a carreira deles. Como foi para você? Houve uma influência familiar? Marivaldo, não. Mas eu sempre tive dentro de mim a florar aquela coisa de artesã. Sempre gostei de artesanato. Na minha trajetória, que já desde 96 que eu vivo no artesanato, já dei aula, né? Já lecionei em algumas coisas de artesanato. E teve a vontade de ser artesã. Aí sempre foi uma válvula de escape. Nunca foi assim. Eu vou ficar no artesanato fazer isso? Não. Estava desempregada, ia lá, dava aula, ensinava, fazia, vendia. E, com o tempo, eu, hoje, a minha primeira fonte de renda é o artesanato. Eu amo artesanato. Apesar de ser uma profissão muito, vamos dizer, desvalorizada. Porque as pessoas acham que o artesanato não é uma peça valiosa ou que vale dar um presente para a sua casa, para presentear quem você ama. E, pelo contrário, o artesanato é amor, é vida. O artesanato, se você fizer cinco peças, cada uma vai ser individual, cada uma é feita com amor, cada uma é feita, nunca vai ser uma igual à outra. Nunca. O artesanato é maravilhoso. E tem muitas artesãs aqui que você pode parabenizar quem você quiser com um presente. Quais os principais produtos que você produz e deve ter dentro desses produtos aquele que, assim, esse aqui é meu carro-chefe? Olha, meu carro-chefe hoje é conjunto de jogo de cozinha, jogo de banheiro. É porque, assim, o artesanato é muito variável. Tem muitas coisas que faz, mas é pura época. É época de São João, é decoração de São João, Natal é decoração de Natal, não é? Mas o carro-chefe é mais jogo de cozinha, jogo de banheiro, protetor de sofá, protetor de porta para não entrar poeira. Isso aí é o campeão em venda, não é? É isso aí. Então, você faz isso já há bastante tempo e o que você responde? É da população em relação aos seus produtos, não é? Só aproxima um pouquinho o microfone, só para ficar... Tenho sim, graças a Deus, o artesanato e o pessoal de Monteiro e região. Eu tenho cliente em Capina Grande, João Pessoa, em Arco Verde, vários lugares. Então, e Monteiro, muitos clientes. Quero mandar um abraço para todos. Neide Vasconcelho do artesanato, gente. Bom, Neide, em relação à questão da pandemia, nós estamos, graças a Deus, saindo dessa, mas você dizia logo no início que não tinha espaço para expor os seus produtos. Foi muito difícil esse período pandêmico, não foi? Foi muito difícil, muito difícil, porque foi um isolamento que a gente teve que ter uma criatividade para saber o que era que ia vender naquele momento. E foi onde nasceu, assim, a mesa posta, o protetor do sofá, porque as famílias estão mais em casa, vai sujar o sofá, não é? Então, vamos fazer o protetor do sofá, vamos fazer a mesa posta para incentivar as famílias a estar mais junto, com aquela essência, aquele amor, aquela confraternização em família, que é uma coisa maravilhosa, que depois dessa pandemia, de muita tristeza, muitas coisas ruins que veio, veio esse afeto também, veio a coisa boa também da família se unir mais. Sim. Eu acho que teve isso aí, que a mesa posta na AB Casa, veio a pesquisa que aumentou 30% nessa pandemia. E tem muitas e muitas outras entrevistas também que falam desse aumento. Então, a gente teve que se virar de uns 30%, como diz. Quando você fala que não havia espaço de forma física para expor seus produtos, seus produtos são físicos, materiais, mas a rede social, em que ponto contribuiu para você? Já que a rede social, ela deu um salto, antecipou vários anos daquilo que nós prevíamos de ter. Daqui a uns anos, ela teve que ser antecipada, alguns projetos, enfim, dentro desse período pandêmico. Qual a contribuição da internet, da rede social para o seu negócio, Neide? Hoje, ela é fundamental. Hoje, minha loja é online. Antes, eu usava as redes sociais para mostrar minhas coisas para as pessoas, mas não era de visitar tanto, de ser frequente no meu Face ou no meu Instagram. Não era aquele negócio de eu estar lá todos os dias, não. Mas a pandemia fez eu ser online, vim para esse mundo online. E foi o que me ajudou bastante, porque antes a gente tinha o São João para expor, tinha as exposição, que a gente tem o espaço lá reservado pelo Sebrae. E vendia, sabe? Só que o São João acabou. As exposições também. Então, vamos para onde? Vamos para as redes sociais, que hoje é tudo. É importantíssimo. É importantíssimo as redes sociais. Quando você fala que o artesanato, você como artesã, a sua categoria como toda, ela não é valorizada, é pouco valorizada ainda no mercado. O que é que está faltando, Neide? Reconhecida, eu quero dizer assim, acho que é isso. Está faltando as pessoas, dá mais valor o artesanato. Eu não digo assim, pelo fato de prefeitura, de Sebrae, não. Porque eles nos apoiam muito. Têm sido parceiros. São parceiros, graças a Deus. Abraçar aqui a Madalena, a Rôde também, a prefeitura Lorena também. Quero mandar um abraço para a Madalena, para a nossa prefeita Lorena, que tem feito muito por a gente, artesão. Agora, o problema é assim, as pessoas acharem que o artesanato não é um presente bom para a gente dar. Não é uma peça de grife, uma peça, eu vou num shopping comprar. Não, o artesanato é mais do que isso. O artesanato é feito com amor. Você coxa um pouquinho. O artesanato é feito com amor. O artesanato é uma peça que você faz, e ela vem assim, muito linda. Se você fizer outra, na mesma hora, ela não sai igual. É peça única. É peça única. É peça única. É uma coisa que você está dando, mas é uma peça única. Você pode comprar outra, mas não compra igual. Eu posso fazer uma para você, outra para outra pessoa, nunca vai ser igual. O artesanato é uma coisa muito especial. Só quem faz artesanato entende o amor por artesanato. E o que é que significa artesanato para você? O artesanato hoje, para mim, ele é tudo. Porque sempre foi. Sempre. Mas eu tinha sempre que fugir dele para conseguir a renda, vamos dizer assim, o serviço lá, porque cá não dá, porque ganha pouco, por conta que não vende, que as pessoas não querem comprar, e vamos para a luta. Mas nunca larguei meu artesanato. Neide, o que esperar para o futuro? Pós-pandemia, estamos aí nessa transição, graças a Deus, nós pensávamos que ia acabar logo, mas tardou mais do que esperávamos. Mas mesmo assim, graças a Deus, está passando nessa transição. O que esperar dessa transição e o futuro para o artesanato aqui na região do Cariri e Paraibano? Marivaldo, quando começou essa pandemia, eu me assustei e fiquei assim, meu Deus, eu acho que o mundo não vai ter volta, não vai ter volta para o que a gente vivia antes, para o que está vivendo naquele momento. Mas hoje, depois da vacina, depois que está todo mundo assim imunizado, estão ainda imunizando, mas está avançando bastante. A nossa esperança está bem melhor hoje. E eu acho que vai ter coisas boas futuramente. O artesanato vai continuar, como outros comércios também, de festas, comemorações. Vai melhorar bastante. Eu acho que o pós-pandemia, a pandemia nos ensinou muito para a gente ir agora na pós-pandemia, saber seguir o caminho certo. As pessoas que quiserem conhecer suas peças, o seu trabalho, existem canais de divulgação, você falou que agora há pouco a rede social tem sido importante isso. Qual é o perfil que as pessoas podem encontrar nas suas redes sociais? Sim, tem o arroba Vasconcelos Underline Neide, que é meu Instagram. E tem o simples mesa posta, arroba simples mesa posta, por conta que agora é a locação da mesa posta. Tem esses dois meios de me encontrar. Tem meu WhatsApp também. E tem o meu endereço, que é o meu ateliê na minha residência. Quem quiser conhecer, pode ir até lá. Só lembrando a você que, durante toda a participação, algumas imagens do seu trabalho, enfim, a nossa produção também já passou, está certo? Para que as pessoas pudessem também ver mais o seu trabalho de perto. E, além disso, entrar na sua rede social, como você está bem falando aí. Então, assim, o pessoal que quer um presente no final de ano, fala com a Neide Vasconcelos. Fala com a Neide Vasconcelos, do ateliê, que vocês vão conseguir. Um presente lindo. A gente só que está com uma dúvida aí, um amigo secreto, eu vou voltar toda a conflaternização, amigo secreto, enfim. Apresente, não é, Marlon? Apresente para a namorada. Então, já aproveita, não é? E a sua residência vai fazer a ceia de Natal, vamos alocar a mesa posta. Porque um kit de mesa posta hoje é só da roupa, não é? É o quê? 80, 160, depende de quantos lugares. E para alugar, você aluga um lugar, é 10 reais, 15 reais. É vantajoso, não é? É vantajoso, porque se você vai comprar um kit que usa só uma vez, ou então todas as vezes repetindo, você não vai estar gastando aquele dinheiro sempre que você for fazer uma ceia de Natal, um almoço, um jantar, na sua residência. Você vai alocar, tem mais futuro, e você escolhe, toda vez que for, escolhe uma cor diferente, uma paisagem diferente, conforme a sua comemoração. Muito bem, estamos conversando com o Neide Vasconcelos, artesã, na cidade de Monteiro, falando um pouco sobre o seu trabalho. Enfim, qual uma mensagem que você poderia deixar para essas pessoas que estão iniciando nessa arte do artesanato, enfim, nesse trabalho tão importante, até mesmo para a preservação da nossa cultura em si. Porque, quando se faz artesanato, também está preservando uma cultura também. Qual a mensagem que você pode ficar à vontade? Deixa essa mensagem para as espectadoras. É verdade, Marivaldo. A mensagem que eu deixo é para vocês que estão começando, ou que estão em casa, que não têm uma renda extra, que não têm um trabalho. Não fique triste. Coloque a mão na massa. Vai fazer artesanato. Faz uma rosa, faz um botão, faz um fuchico, Chico, que a partir dali você vai ter amor e vai conseguir fazer um artesanato. E artesanato é vida. Artesanato é vida, é amor. Tira os pensamentos ruins, tira depressão, tira tudo. Olha, artesanato é a melhor coisa da minha vida. Muito bem. Neide, eu quero deixar esse espaço reservado para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Está certo, é um prazer em tê-la pela primeira vez e é um prazer em revê-la também. Está certo, sempre que for necessário, possa estar conosco aqui também. E as pessoas estão vendo algumas imagens, alguns trabalhos seus também. E aí, as pessoas que estiverem interessadas, mais uma vez, eu gostaria que você repassasse o seu contato de WhatsApp para que as pessoas mantenham contato com você e já deixe aí reservado para final de ano, as confraternizações. É, isso mesmo. O Réveillon e os presentinhos também que vão ter... Futuramente. Vai ter muito presente também, não é? Isso mesmo. É, é verdade. O meu WhatsApp é 839-9173-6456. WhatsApp. E o Instagram é... Arroba Vasconcelos Underline Neide. O outro é Simples Mesa Posta. Vocês me encontram. Vá no meu Face, Neide Vasconcelos, que vocês me encontram. E é isso aí. E a você, eu quero agradecer esse espaço que você reservou para mim aqui, que foi ótimo. e pretendo estar aqui outras vezes. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Fique à vontade. E aquela exposição foi maravilhosa, tudo começou ali. Agradecer aos meninos que tiveram essa iniciativa, e as meninas também, Jair, Micael, enfim, todos. O Ali e o Eric. É, e o Eric. É, isso. Tudo começou ali. E um abraço para eles, que isso aí se repita todos os anos. E vamos em frente. Um abraço a todos. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação. Lógico, contribuindo, enriquecendo o nosso programa. Muito obrigado mesmo, tá bom? Bom final de semana para você e toda a família. Olha, gente, conversamos aí com a Neide Vasconcelos, ela é artesã, aqui na cidade de Monteiro. Você pode aí conhecer um pouquinho da vida dela, alguns trabalhos executados, e também os contatos. Se você quer contactar também para ter uma peça exclusiva, porque o artesanato é exclusivo, igual a foto. Se você perdeu, aquela foto já era. Então, o artesanato é exclusividade também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos a um pequeno intervalo comercial, e já na sequência, a gente vai ter toda a cobertura, tá certo? Toda a cobertura da visita do Carerinhação ao Pajéu Pernambucano durante essa semana. Durante a semana, nós estivemos em Itapetim, em Tuparitama, em São José do Agito, fazendo um trabalho lá, conhecendo, enfim, firmando várias parcerias também naquela região. E a nossa reportagem, nossa produção, esteve fazendo toda uma cobertura durante nossa visita. Daqui a pouquinho, você vai poder acompanhar essa reportagem especial direto do Pajéu Pernambucano. Aguarda aí. Vem ver o primeiro sol, vem ver, vem ver, o verde do mar, vem ver, verde florescer, medir em bebê. O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro, Paraíba, luz do futuro, é o teu farol. A força do crescimento, nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Vem ver mais que sol e mar, vem ver, vem ver, a história que é secular, vem a festejar, medir em bebê. Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, sabor e a nossa arte, o calor da gente. A praça, beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura, que segue em frente. É o bom de Paraíba, e é bem-vindo a Paraíba, é o bom de Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver, vem ver, A pedra que é milenar, vem a festejar, vem de embeber. Tem festa na Porturema, tem cenário de cinema, o sol perfeito, se ensina ao sabor do sol. No prédio, o frio abraça, a história que enche a praça, viver esse estado de graça, é tudo de bom. É o bom de Paraíba, e é bem-vindo a Paraíba, é o bom de Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo! Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver, é o bom de Paraíba, bem-vindo a Paraíba, bem-vindo a Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Prêmio referência dois mil e vinte e um. É hora de conhecer as referências. Resultados do prêmio referência dois mil e vinte e um. Já disponíveis no site Cariri em Ação. Cerimônia de premiação no mês de dezembro. A cerimônia de premiação será realizada em dois dias. Dia quatro de dezembro em Serra Branca e onze de dezembro em Monteiro. Maiores informações oitenta e três nove nove meia três quatro cinquenta e sete noventa e um. Prêmio referência dois mil e vinte e um. Mais que um prêmio valorizando o seu legado. Uma realização Cariri em Ação. Muito bem, depois de termos aí a participação da Neide, um bloco anterior, da Neide Vasconcelos, agora a gente vai direto para o estado de Pernambuco. Nós vamos conversar com, fazer na verdade toda a cobertura que nós fizemos lá no PGEU Pernambucano. A visita do Cariri em Ação. Conhecemos várias pessoas, conversamos com várias pessoas também, ligado à imprensa, influenciadores digitais, empresários, enfim. Tivemos aí uma semana bastante produtiva aqui na região do PGEU Pernambucano. Vamos acompanhar. Olá telespectadores do Cariri em Ação, estamos nesse momento aqui na região do PGEU Pernambucano, especificamente na cidade de Tuparitama, conhecida em toda a região como a princesinha do PGEU. Estamos aqui com essa dupla aqui, belíssima dupla aqui, o Cauê e o Cainã, eles daqui do PGEU, de Tuparitama, são artistas, são cantores, músicos, cantores aqui, revelação durante esse ano e a gente vai conversar um pouquinho com eles, saber um pouquinho da trajetória, o que é que eles cantam também, enfim, dar uma palinha também, lógico, eles estão com um instrumento, os cabos são cantores, tem instrumento, a gente vai querer que cante também um pouquinho aqui para você que está nos assistindo nesse momento, poder conhecer melhor o trabalho desses rapazes aqui. Cauê está conosco aqui, Cauê seja bem-vindo pela primeira vez ao vivo, porque vocês já estiveram sendo lançados em um videoclipe no Cariri em Ação e vocês hoje aqui ao vivo conosco, direto da sua cidade. Obrigado pela recepção. Boa tarde, boa tarde Marivaldo, boa tarde telespectadores, é um prazer estar aqui e obrigado, viu? E aí Cainan, já está com o violão pronto aí, afinado, né? É sim Marivaldo, boa tarde ao pessoal que está ligado no Cariri em Ação e é uma honra, né, estar aqui nos apresentando para o pessoal do Cariri, certo? E a gente veio aqui fazer uma musiquinha para vocês. É, mas antes de fazer essa música para a gente passar, mostrar o talento de vocês, que a gente tem acompanhado, vocês têm inclusive já participações agora, pós pandemia, nessa transição, já estão conseguindo aí alguns shows também, mas eu gostaria que vocês falassem vocês aqui, falassem um pouquinho da trajetória, como tudo começou, enfim. Então, a gente começou, eu comecei a cantar desde uns nove, oito, nove anos, certo? Desde pequeno a gente tem esse DNA, principalmente do nosso pai, Silvano, que é o que nos apoia, nosso produtor. E a gente tem, né, ele já foi cantor também, já cantou em várias cidades, participou de bandas, minha mãe também era dançarina, certo? Então, é do sangue e a gente tem essa vontade mesmo de crescer na música, né? Expandir nosso conhecimento na música, né, Cauê? E a gente ainda não está vivendo disso 100%, mas a gente está encaminhando, né, aos poucos. E estão focados. Isso, com fé e esperança que vai dar certo, se Deus quiser. E você, Cauê, em relação à questão, entrou o incentivo do irmão, entrou depois, como foi? Enfim, ele começou primeiro, né? Ele começou a tocar violão, o pai sempre ensinava ele também a tocar violão. E aí eu fui seguindo os passos deles e logo após eu decidi fazer a segunda voz com ele. A gente começou a nossa carreira há mais ou menos quatro, três anos por aí. E até assim a gente está seguindo. Vocês são jovens, né? Qual é a tua idade? 16. Você já atuou? Tenho 17. 17 anos, jovens, que já faz tempo que começaram. E é grande talento, já estão se apresentando, já por aí? Sim, a gente se apresentou no Ritz, em Teixeira, semana passada. E a gente se apresentou nos eventos que tem aqui na cidade também e na região. E aí, pós-pandemia, esse momento que nós estamos transitando aí, para vocês que passaram todo esse período pandêmico em casa, enfim, não puderam se apresentar, como foi para vocês esse período de pandemia? Assim, para quem é cantor, para quem é artista, isso é um choque que vem assim, porque a gente, principalmente quem está nos patamares lá em cima, vive de música, né? Tudo é música. Então, mesmo assim, a gente conseguiu, através de lives, né? Se eu que eu saiba, o primeiro que fez live foi o embaixador Gustavo Lima. Aí foi pegando a moda, ajudando principalmente os mais pobres, acumulando alimento, enfim. E a gente fez, sim, duas lives, não foi, Cauê? Ou três. E isso foi, né? Deu uma esfriada no começo, mas depois foi aquecendo, a gente ensaiando em casa também. Então, meio que isso foi, né? Foi bom e ruim, né? Ao mesmo tempo. Mas estão retornando agora? É outro momento? Sim, sim, a gente está retornando. A gente, como o Cauê falou, nosso último show foi em Monteiro, na Saiteria, certo? Na Paraíba. E a gente está seguindo. A gente está, não para, né? O importante é não parar, independente de tudo. É, Cauê, quais os ritmos que vocês cantam, enfim, vocês levam como carro-chefe para o show de vocês, para, enfim, para o projeto musical de vocês? Enfim, a gente toca de tudo, né? Mais o que está na moda, mas também música antiga. Modão, sertanejo, piseiro, forró, a gente toca também. E a gente leva também violão e um cajon, um instrumento musical, que a gente senta em cima dele e toca. Pronto. A gente se apresentou e a gente toca de tudo. A gente tenta variar nosso repertório para ficar mais dinâmico, ficar melhor para a gente apresentar para o pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar esse momento aí com uma música. Que música a gente vai cantar? A gente vai começar com... Não vamos cantar não, vocês vão cantar. Se quiser cantar também... Eu não sei cantar nada, não. A gente vai começar com o Parecia Tão Perfeito. A gente tem um clipe que foi gravado em Ouro Velho, certo? E está nas plataformas digitais da música e o clipe está no nosso YouTube, Kainem Kaui Oficial. Certo? Parecia Tão Perfeito. Vamos lá. Puxa um pouquinho para cá, Kaui, para a gente pegar aqui. E foi embora quando me apaixonei. E agora, vem dizer que quero o meu amor de volta. Vai embora, eu não quero mais te ver. Não me liga que a saudade vai bater. Teu olhar me fez acreditar que ainda existe amor. Nossa história acabou, chegou ao fim. É bem melhor eu sem você, você sem mim. Vou tentando disfarçar a minha dor. E aceitar que acabou. Muito bem. A nossa produção está ali também, o Lázaro também, o Vitor, né? E aí? Vocês lançaram esse clipe, gravaram lá em Ouro Velho. A partir desse clipe, mudou o que na vida de vocês? Assim, já foi, a gente já, né, com expectativa antes do clipe, a gente teve até uma participação especial da minha amiga Yane, né? Que ela é modelo, certo? A gente convidou ela. Então, foi algo bem, sabe, prazeroso para a gente, né? Porque a gente não tinha feito um clipe profissional ainda, com câmera e tudo, com produção. E foi, a gente, né, uma expectativa maior, alcançar, foi alcançado nossas expectativas, né, Cauê? E a gente, né, a gente pensa em fazer mais clipes, né? A gente finalizou agora com uma música, o nosso EP, que é composta de sete músicas, certo? Já temos sete músicas autorais ao todo, certo? E a gente finalizou esse ano, quem sabe ano que vem, né, a gente coloca a letra ali no papel. E é isso. Esse clipe foi composição minha, de Cainá e do meu pai. Mas começou por mim, foi, vamos dizer assim, um romance que teve entre a gente e não deu certo. E eu criei essa música, a letra dela e a melodia. Aí eu mostrei pra Pai En, né? Pai En foi, ajeitou algumas coisas na letra, Cainá também ajudou muito na letra e no ritmo. E a gente resolveu fazer a música, a gente gravou em Eloy, lá em São José do Egito. E a gente viu que a música ficou boa e a gente foi e decidiu criar o clipe. E a gente foi numa fazenda, depois de Ouro Velho, mais um pouquinho. E a gente conseguiu fazer o clipe com a nossa amiga Yane, que é grande amiga de Cainá também, estuda com ele. E uma grande, minha grande amiga também. E deu tudo certo, a gente postou, o pessoal gostou muito do clipe, da produção. O pessoal é fera também, que fez aquilo. Cainá, as músicas de vocês estão sendo disponibilizadas em alguma plataforma musical? Vocês têm Instagram, vocês têm YouTube? Onde é que as pessoas podem encontrar as músicas de vocês, o trabalho de vocês? Sim, a gente começou no YouTube, certo? Então a maioria das músicas estão lá, com gravação caseira, certo? Mas as nossas músicas mesmo estão presentes no Spotify, né Cauê? Na Deezer, certo? No Instagram também, nosso Instagram, que é Cainá e Cauê Oficial, certo? No YouTube também e entre outras plataformas, que vai encontrar lá no nosso Instagram, vai estar dizendo, certo? E você encontra lá. E quem quiser acompanhar a nossa carreira, a gente começou desde cedo e está no nosso canal do YouTube, Cainá e Cauê Oficial. A gente postava sempre corves de outras músicas e está um monte de música lá e a gente decidiu, foi um clipe caseiro, que foi a nossa primeira música, que foi o João Pessoa na praia. O Cainá gravou, editou, fez tudo bem direitinho e o pessoal também gostou muito, porque a gente foi um dos primeiros que gravamos um clipe aqui em Tubaritano. Agora vamos para outra música, vamos? Para a gente já esquentar o negócio aí? Vou contar desculpa boba. Vamos lá. Você sabe que eu não vim aqui à tua Me fala qual é a desculpa boba Que você vai inventar Pra que eu possa te perdoar Eu sei já é a terceira vez Que você tá ficando com seu ex Eu não quis acreditar Eu não quis acreditar Mas esse jogo vai virar Você vai fugir da minha vida Vai ter uma recaída Não vai sair com as amigas Pensando em mim Vai sempre falta do meu cheiro De quando elogio De quando elogiava o seu cabelo Sem contar daqueles beijos Que só tem em mim Não vem me procurar Não vem me procurar Porque eu vou estar Em outros braços Esquecer do teu cheiro E dos teus abraços É o melhor que eu faço É o melhor que eu faço É o Cainá e Cauê Essa dupla Esses cantores artistas aqui Do Pajéu Pernambucano Da cidade de Tuparetama Inclusive a gente quer agradecer Aqui é o Cauê É o Cainá Pela oportunidade de poder mostrar Um pouco do talento Da carreira artística Desses dois jovens Adolescentes Mas que já são grandes Aí por conta dessa voz Por conta dessa consciência Capacidade de poder animar E tocar Enfim É toda uma técnica Já é visível isso A gente que agradece A gente agradece também Ao nosso pai Que é o nosso grande apoiador Desde sempre Mesmo que a gente esteja ali Porque assim Adolescente é uma coisa envolvida Então Mesmo que a gente Esteja quase caindo ali Ele vai lá Nos puxa E diz Não, não parem Que vai dar tudo certo Então ele é o nosso grande apoiador Desde sempre Está certo Nossa família também E a gente está seguindo A gente Que queria agradecer aqui Certo E é um prazer enorme Estar aqui Nos apresentando para vocês Certo Do Cariri em ação Mas antes da gente finalizar A gente vai ter outra música ainda Eu só quero lembrar Os telespectadores também Que tanto o Cauê Quanto o Cainá Eles estão vacinados Com a segunda dose Da Covid-19 Eles estão aqui Com sem máscara também Está certo Então Por conta disso Estão conosco Participando nesse momento Tá bom Mas aí Eu quero agradecer também Ao Cauê E a gente vai finalizar Com a música Já prepara A terceira música Para a gente finalizar A participação deles aqui Direto em Tuparitama Cauê Muito obrigado Prazer em conhecê-lo Tá bom Cainá também Prazer em conhecê-lo Foi um prazer Estar aqui Tá certo Foi um prazer Obrigado a todos também E quem quiser acompanhar Nosso trabalho Quem quiser nos contratar também A gente tem Nosso Instagram Arroba Cainá e Cauê Oficial Com K Com Y E lá está nosso contato Então se quiserem Tem um telefone aí Um telefone 87-99995-6192 87-99995-6192 Esse é o contato do sucesso É, esse é o contato Só chamar que a gente vai Tá bom, então Cainá, muito obrigado Pela sua participação Mais uma vez Tá certo Agradecer também A seu pai Silvano Que é uma referência Também na cidade de Tuparitama Grande radialista também Tá certo E sempre que precisarem Estamos à disposição Sempre Nós estamos no Cariri Mas o pai Gil Faz parte também Do nosso trabalho E vocês estão dando A nossa oportunidade De poder entrar na nossa cidade Para apresentar a vocês Muito obrigado Grande honra A gente que agradece Marivano E sempre que estiver Precisando É só telefonar Já sabe A gente vai Sucesso Cainá e Cauê Tá certo pessoal Muito bem Então aí Olha Cainá Cauê Vamos fazer o seguinte Para a gente finalizar Aqui a sua participação Você me falava Que vai cantar a música De João Gomes De comemoração Aí ele vai estar Vindo para a nossa região Aqui do Cariri Que é vizinha A sua região O Pajéu Vamos fazer a música De João Gomes Vamos lá Vamos encerrando aí Com a participação De Cainá e Cauê Da cidade de Tuparitama No Pajéu O Pernambucano A música que ele estourou É Meu Pedaço de Pecado Tá certo Quem sabe canta Meu Pedaço de Pecado Corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Faz esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo o desejo Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo E o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Muito bem Muito obrigado a participação de vocês dois Cainã, 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 E aqui Tuparetã, participando conosco aqui Nosso programa especial Direto do Pajéu Pernambucano Marivaldo Alcântara Direto de Tuparetã Vamos para o Cariri em Ação Integrando o Cariri O Cariri em Ação se encontra Neste momento Na cidade de São José do Egito No Pajéu Pernambucano E tivemos a oportunidade de ir De visitar o prefeito do município O prefeito Evandro Valadares Que fala conosco a nossa reportagem E vários assuntos Entre eles do Prêmio Referência 2021 Que foi a... Será agraciado dia 11 de dezembro Com o troféu do Prêmio Referência Mas prefeito, antes de falar sobre o Prêmio Referência É uma satisfação em ter conosco Também aqui no Cariri em Ação Pela primeira vez aqui no seu gabinete Inclusive, né? Mas eu gostaria que o senhor pudesse Saudar os nossos telespectadores nesse momento A gente saudam a todos Que nos escutam, que nos ouvem Saudamos toda a população também Da nossa região aqui do Cariri Nossos vizinhos Nossos conterrâneos Por exemplo, Monteiro A prefeita de Monteiro, Lorena É minha prima Certo? A gente trabalha e Fica muito satisfeito Quando vê também o resultado de Lorena Lá em Monteiro E ainda mais Com Augusto agora E Ouro Velho E a gente aqui em São José do Egito A gente quer dizer Que faz um trabalho árduo Mas compensador Porque aos poucos Vão aparecendo os resultados E os resultados estão aí A gente recebeu agora um prêmio De um melhor prefeito do estado de Pernambuco Feito através da Sudene E do governo federal Do Ministério do Desenvolvimento Regional E aí está Nossos resultados Nossa aprovação Perante a população Uma aprovação essa Que cresce Dia a dia A gente Esse ano já está recebendo Se eu não estou enganado O sexto Prêmio Como melhor prefeito Um dos dez melhores prefeitos Melhor dizendo da região E esse que for o melhor prefeito Das cidades Entre 20 e 50 mil Habitantes Do estado de Pernambuco Isso É o que nos faz Cada vez Nos engoraja mais Para que trabalhamos mais Com muita força Muita vontade E fazendo Com que nossa população Nosso município Fique também satisfeito Prefeito O senhor já está Com o seu quarto mandato Com o prefeito Daqui do município São já de jeito Uma cidade importantíssima Na União de Pernambuco E aí um polo Aqui na região Do Pajéu Pernambucano No quarto mandato O que o senhor considera Ou chegar a termos Mais difícil Ou mais fácil Para gerenciar Administrar Um município Tão grande como esse Proporcionalmente falando Enfim As dificuldades E também as vantagens De estar no quarto mandato Nesse sentido Repare bem A gente tem Vários Vários desafios Um deles Atualmente É o lixo São José do Egito Está se preparando Para esse ano Acabar com a história Do lixo No município Lixo em São José do Egito Não Nós estamos Nos preparando Para fazer Com que esse lixo Saia Para Tratamentos Que existem Na região Como por exemplo Ibirim Arco Verde Precisamos Fazer isso Com a certa urgência São José do Egito A gente pensou Até em fazer Essa estação De tratamento Em São José do Egito No fim Dentro do nosso estudo Não foi viável Não foi viável Porque a gente Soube que Aqui na região Principalmente Aqui no Cariri Aqui na nossa Região Da Paraíba Estão fazendo O levantamento De algumas estações De tratamento Então fica perto Ficando perto É melhor Que tenha Uma estação Que tenha condições De sobrevivência Porque se a gente Fizer estações Em todos os lugares Vai ficar sem Sobrevivência Aí demais E a gente Não tem que ver Só Não ver Só a população Do município A gente tem que ver Também a população E nossos Vizinhos Como por exemplo Nós temos Monteiro Temos Sumé Temos Ouro Velho Temos a Prata Isso falando No Cariri E aqui em Pernambuco Nós temos o que? Bregin Itapetim Santa Terezinha Tabira Tuparitama Afogado da Engazeira O que é que tem? A gente está se preparando Para tentar Ter essa união E fazer com que Acabe-se o lixo Aqui nessa região Do Alto Pagéu Falando em união Essa união Entre As lideranças políticas Também Aqui de São José do Egito E de Ouro Velho No tocante A recuperação da estrada Que liga A divisa da Paraíba Já pegando para cá O novo Grossos Que está sendo recuperada Foi fundamental Essa articulação Com o governador Eduardo Campos Para que pudesse Chegar a esse momento E a estrada Está sendo recuperada Repare bem Você falou em Eduardo Campos Nosso governador Hoje é Paulo Paulo Câmara É Paulo Câmara Mas Eduardo Foi uma pessoa Que Nosso senhor Não quis que ele Fez o presidente Se que ele fosse o presidente Ou talvez Os invejosos O povo De lá do sul Deixou saudade Deixou muita saudade E uma capacidade infinita Que ele tinha E isso aí Se ele estivesse vivo A gente tinha feito antes Mas a gente vem lutando A gente vem pedindo Muito por isso E até que fim Agora nós fomos agraciados E a estrada Está sendo construída Está sendo feita Existe até uma brincadeira Estão chamando de Transvaladares Que é Valadares Aqui em Ouro Velho Estão chamando Estão chamando A Transvaladares O nome é do justo De articulação É justo Mais do que justo Por exemplo São José do Egito O primeiro prefeito Daqui Foi meu bisavô Não é E se for Você for ver aí 60 70% dos prefeitos Até hoje Foram de minha família De minha família Por quê Talvez mais de 70 Por quê Porque minha mãe Era adversária De meu pai Essa união Foi feita Com esse casamento Foi E muitos aqui Eram prefeitos De um lado Depois prefeitos Do outro Mas nós estamos aí Estamos em São José do Egito Continuando na política Dizem que Isso vem no sangue Não sai Você não vê Augusto Agora Lá em Ouro Velho Prefeito lá de Ouro Velho Também O prefeito mais avaliado Do Cariri para a Ibanda Não vê Lorena Lá em Bonteiro Também Está no sangue Então a gente Vai continuar Lutando e trabalhando Por a população São José do Egito Será Pelas cidades Que eu conheço No Brasil Não estou falando De Pernambuco não No Brasil Dentro das cidades Entre 20 e 50 mil habitantes Uma das primeiras Que vai ter Na educação Toda climatizada Já estamos trabalhando Já tem colégios Climatizados Já estamos colocando Energia solar Estamos trabalhando Trabalhando mesmo Com afinco E São José do Egito Tem mais uma coisa Talvez seja A cidade aqui Dessa região Que melhor paga Seus professores Tem sido um marco Na gestão Tem sido um marco Na gestão também Certo Apesar de Aqui e lá Um desaborzinho Natural na gestão Dentro de uma gestão Mas está indo bem Está indo bem Estamos conversando Estamos resolvendo Os professores São hoje animados Com o município Algum dia disse Eu ia até me aposentar Mas enquanto Se for prefeito Eu não me aposento não Quer dizer Isso nos orgulha Não é verdade É por aí Que a gente vai Trabalhando Existe Como eu disse O lixo Esse outro marco Da educação Uma cidade Como São José do Egito No sertão Quente desse jeito Uma escola climatizada Do jeito que está Acontecendo Em São José do Egito É isso que nós Estamos tentando fazer O que o prefeito Pensa para esses próximos anos Desse segundo mandato No quarto mandato Mas nesse momento O seu segundo mandato Que foi reeleito Nessa última Rapaz Muita coisa A gente preparou O São José do Egito Para ter Até o fim Desse mandato A cidade Tanto na cidade Como no distrito Totalmente calçada Ou asfaltada Certo Isso aí é uma programação A gente comprou Usina de asfalto A gente tem aqui Usina de asfalto A gente tem aqui Tomógrafos no hospital Estamos recebendo aqui Mamografias Também vamos fazer aqui A gente tem aqui Uma UPA Feita com dinheiro Do município Com dinheiro Do município Nós temos aqui Estamos Já reformamos As 20 escolas Do município Estão totalmente Reformadas E isso também Nos orgulha Dentro da educação Dentro da saúde Nós temos Uma cidade Que Atingiu Primeiro De que Muita cidade De Pernambuco Talvez A que mais atingiu Mais rápido No estado de Pernambuco Foi a vacinação Certo A vacinação Aqui no estado de Pernambuco A São José do Egito É uma das primeiras Que chegou lá Que vacinou Onde estamos vacinando Nosso maior problema Hoje aqui É trazer As pessoas Para vacinarem Está entendendo Mas a gente Está saindo fora também E são marcas Que a gente deixa Para o fim da vida Quando lá na frente Conversaram Quem era o prefeito Quem era o secretário Como é que era Como é que era São José do Egito E como São José do Egito Está hoje O prefeito fala Sobre marcas Que deixa para a vida Hoje O prêmio referência Desse ano Que é realizado Pelo Carina em Ação Faz exatamente mais Que um prêmio Valorizando o seu legado Então inclusive Eu gostaria aqui De parabenizar o prefeito Pela excelência Em aprovação Excelente aprovação Aqui na gestão municipal E que estará recebendo O prêmio referência 2021 O segundo ano consecutivo Que estará recebendo E aí Eu quero parabenizar E o senhor acredita Toda essa avaliação Positiva Que recebeu Na pesquisa Do prêmio referência Ao seu trabalho Ao foco na gestão Acredito 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 que isso é Um resultado Do nosso trabalho Essa pesquisa É uma pesquisa Voltada por a população E a população É quem está julgando É quem está mostrando Não é fulano Nem é ciclano É a população De São José do Egito Quem julga E quando a gente É julgado pelo povo A gente fica satisfeito Fazer um convite especial Dia 11 de dezembro Na sala de Monteiro Cerimônia Oficial Do prêmio referência Vários prefeitos Da região do Cariri Alguns também Aqui já do Pajú Confirmaram presença Nesse evento Eu gostaria de convidar A gente saber Se o prefeito Estará presente Rapaz é como eu disse A gente está distante Certo E a gente muitas vezes Está aqui E aí recebe Um chamamento Como a gente diz aqui Os matutos dizem Nós que somos matutos E a gente vai ter que comparecer Se for chamado Se não for E andar bem A história da saúde De tudo Do jeito que está A saúde principalmente A saúde da convite Que a gente está esperando Que ela melhore Cada vez mais A gente Por que não está presente Vou fazer uma visita A minha Prima Pode sentar até Nas próximas mesas Ali Colocar tudo próximo Na mesma mesa também Na mesma mesa também Parabéns a ela E dê um abraço Nela por mim Está ok Perfeito Muito obrigado Pela sua participação Parabéns Pela gestão E também pela aprovação Para o prêmio referência Desse ano E até a próxima oportunidade Se Deus quiser Se Deus quiser Em breve estaremos juntos Vamos trabalhar Para a gente estar juntos A gente está aqui Com um projeto Aqui muito também Para este ano Se falando do esporte Este ano Para o próximo ano Talvez a gente faça Grama sintética Aqui também No estádio De São José do Egito A gente está estudando Está projetando E a grama daqui Vai ser retirada Para outro estádio Que fica aqui No distrito De Riacho No meio Então a gente tem Que ver também Para o esporte A gente tem que olhar Para todos De uma maneira igual E fazer aquilo Que a gente tem a condição De fazer E se Deus quiser A gente vai fazer muito Porque a gente E o povo O que é que faça Muito bem Muito obrigado Para a participação Do prefeito Evandro Valadares Fazer mais uma vez Uma correção No Eduardo Campos É Paulo Câmara Na verdade Confundiu aqui o nome Inclusive estivemos Conversando com o Paulo Câmara Na vez que ele esteve Aqui para dar A ordem de serviço Que foi ali Nos grossos Que faz parte De São José do Egito Tá bom Aí Marivaldo Alcântara Direto de São José do Egito No Pagio Pernambucano Para o Cariri Em ação Integrando o Cariri Olá pessoal Meu nome é Tassina Lopes Sou da cidade de Itapetim Fui escolhida esse ano No prêmio Referência 2021 Que é promovido Pelo Cariri em ação É um prazer Uma empresa séria Que tem credibilidade E eu estou aqui Confirmando a minha presença Na premiação Que vai acontecer Na cidade de Monteiro Dia 11 Olá pessoal Me chamo Alan Cocha Sou contador aqui em Itapetim Ganhador do prêmio Referência 2021 E quero confirmar Minha presença Na entrega do prêmio Quero agradecer Meus amigos Meus clientes Em primeiro lugar Pelo reconhecimento Do meu trabalho Muito obrigado E confirmar Minha presença Estou aqui passando Para agradecer A toda a minha população Que votou em mim Como secretária de destaque No prêmio Referência 2021 E estou aqui passando Para confirmar Minha presença No evento deste ano Boa tarde pessoal Somos aqui da barbearia Daniel Barbichop Estamos aqui Para agradecer A todos vocês Que votaram Que acreditaram No nosso trabalho Já o terceiro ano Que estamos aí ganhando Como referência Destaque em barbearia Na cidade de São José do Egito Estaremos marcando presença Lá na cerimônia De entrega E os troféus Lá na cidade de Monteiro Realizada pelo site Careri em Ação Um site muito confiável De muita credibilidade E isso nos traz Muita satisfação Vem ver o primeiro sol Vem ver Vem ver O verde do mar Vem ver Verde florescer Medim Beber O mundo cabe aqui dentro A grandeza está no centro Paraíba Paraíba A luz do futuro É o teu farol A força do crescimento Nasce do planejamento Que abre pro mundo inteiro A porta do sol Welcome to Paraíba Bem-vindo a Paraíba Welcome to Paraíba Bem-vindo a Paraíba Vem ver mais que sol e mar Vem ver Vem ver A história que é secular Vem a festejar Bem-vindo Vem ver Vem ver a nossa cultura Sentir a nossa mistura Sabor e a nossa arte O calor da gente Abraça a beleza pura Se joga a aventura Com a força da estrutura Que segue em frente Vem ver Vai ao ponte Paraíba Vem-vindo a Paraíba Vai ao ponte Paraíba Bem-vindo a Paraíba Vem ver o sertão trilhar Vem ver Vem ver A pedra que é milenar Vem a festejar Vem beber Tem festa na Porturema Tem cenário de cinema O sol perfeito Se ensina o sabor do sol No prédio o frio abraça A história que enche a traça Viver esse estado de graça É tudo de bom Vai ao ponte Paraíba Vem-vindo a Paraíba Vai ao ponte Paraíba Bem-vindo a Paraíba Seja bem-vindo Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vai ao ponte Paraíba Paraíba, bem-vindo a Paraíba, é bom de o Paraíba, bem-vindo a Paraíba, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Paraíba, bem-vindo a Paraíba, vem ver, vem ver. as informações oitenta e três nove nove meia três quatro cinquenta e sete noventa e um prêmio referência dois mil e vinte e um mais que um prêmio valorizando o seu legado uma realização carinha em ação muito bem depois de termos a participação da neide um bloco anterior da neide vasconcelos agora a gente vai direto para o estado de pernambuco nós vamos é conversar com fazer na verdade toda a cobertura que nós fizemos lá no país de pernambucano a visita do carinha em ação conhecemos várias pessoas conversamos com várias pessoas também ligado à imprensa influenciadores digitais empresários enfim tivemos aí uma semana bastante produtiva aqui na região do pajeu pernambucano vamos acompanhar parabenizar todos os nossos entrevistados nessa cobertura que fizemos na cidade de São José do Egito do pajeu pernambucano mais uma vez estivemos em São José do Egito Paritama e Itapetim para divulgar mais ainda o evento a cerimônia de premiação do prêmio referência 2021 tá bom lembrar você que o prêmio referência 2021 as cerimônias acontecem dia 4 na cidade de Serra Branca e no dia 11 na cidade de Monteiro as pessoas já estão confirmando suas presenças já estamos com quase 100% da capacidade do evento o evento que eu digo tanto em Serra Branca como na cidade de Monteiro e aí a partir dessa dessa capacidade máxima não teremos mais condições de poder reservar ou confirmar outro homenageado então as pessoas ainda tem até esse final de semana para poder fazer as suas confirmações para o prêmio referência 2021 tá bom eu quero agradecer a todos os nossos parceiros a nossa produção ao Marlon Sarinha de Andara Leite e também ao Gabriel Moura Beatriz Brito e também o Vitor nosso muito obrigado pela pela colaboração e a você telespectador pela por nos acompanhar por seguir nossas redes sociais tá bom ficando sempre bem informado aqui no Cariri em ação que integra todo o Cariri tá bom um grande abraço fique com Deus e até sábado se assim o pai do céu não se permitir bom dia e até sábado se inscreva no canal e